Eu queria saber neste instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe e não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabes muito bem aonde anda você Sabes muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer ele pagarei bem pago Careirinha em gratidão E você jamais sai do meu coração Careirinha em gratidão E você jamais sai do meu coração Eu queria saber neste instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe e não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabes muito bem aonde anda você Sabes muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz esta mulher pra perto de mim Se você trouxer ele pagarei bem pago Careirinha em gratidão E você jamais sai do meu coração Careirinha em gratidão E você jamais sai do meu coração Careirinha em gratidão Com você Joaquim Pinho Natal Um grande abraço Tua saúde alvorada E ao ícone Minha madrinha Eva Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Sei Que nosso amor se acabou Assim tão depressa Como começou Mas isso são as coisas da vida Não vale a pena chorar Quando o romance se acaba Não vale a pena chorar Você está diferente Daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter teus carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter teus carinho Eu nada perdi Eu vou tentar esquecer Esquecer de tudo Até de você Sei Que nosso amor se acabou Assim tão depressa Como começou Mas isso são as coisas da vida Não vale a pena chorar Quando o romance se acaba Não vale a pena chorar Você está diferente Daquela que eu conheci Mesmo ficando sozinho Sem ter teus carinho Eu nada perdi Mesmo ficando sozinho Sem ter teus carinho Sem ter teus carinho Eu nada perdi Sem ter teus carinho Hoje eu vou sentar a tua e não vou limpar ninguém Quem gosta muito obrigado, quem não gosta me queira bem E tá na hora da pancota, diga o rádio pra escutar O que o povo tá falando, eu tomo e volto pra lá Quem me rabe de palha, não se meta comigo Peixe que mate sem olho e paredes tenha ouvido Quem me rabe de palha, não se meta comigo Peixe que mate sem olho e paredes tenha ouvido Hoje eu vou sentar a tua e não vou limpar ninguém Quem gosta muito obrigado, quem não gosta me queira bem Está na hora da pancota, diga o rádio pra ouvir O que o povo tá falando, eu tomo e volto pra lá Quem me rabe de palha, não se meta comigo Peixe que mate sem olho e paredes tenha ouvido Quem me rabe de palha, não se meta comigo Peixe que mate sem olho e paredes tenha ouvido Peixe que mate sem olho e paredes tenha ouvido Amigo, por favor, lenda esta carta Entregue aquela grata e diga como estou Com os olhos rasos d'água, coração cheio de mágoa Estou falando de amor Amigo, eu queria estar presente Pra saber o que ela sente Quando alguém falar meu nome Não sei se ela me ama Só sei que ela maltrata O coração de pobre homem Amigo, por favor, lenda esta carta Entregue aquela grata e diga como estou Por ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Por ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo, eu queria estar presente Pra saber o que ela sente Quando alguém falar meu nome Amigo, por favor, lenda esta carta Não sei se ela me ama Só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo, se esta cartinha falasse Pra dizer aquela ingrata Como está meu coração Amigo, por favor, lenda esta carta Por ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Por ficar aqui chorando Pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo, por favor, lenda esta carta Seja na esquina, em qualquer lugar Amor, quero te encontrar Seja na esquina, em qualquer lugar Amor, quero te encontrar Seja na esquina, em qualquer lugar Amor, quero te encontrar Seja na esquina, em qualquer lugar Porque é você Tudo que eu preciso quer ficar comigo Porque é você Tudo que eu preciso quer ficar comigo Amor, quero te encontrar Seja na esquina, em qualquer lugar Amor, quero te encontrar Seja na esquina, em qualquer lugar Porque é você Tudo que eu preciso pra ficar contigo Amor, quero te encontrar Seja na esquina, em qualquer lugar Amor, quero te encontrar Seja na esquina, em qualquer lugar Amor, quero te encontrar Seja na esquina, em qualquer lugar Amor, quero te encontrar Seja na piscina, em qualquer lugar Porque é você Tudo que eu preciso pra ficar contigo Porque é você, tudo que eu preciso vem ficar comigo Amor, quero te contar Com vocês aqui, Joaquim Pionatá Mostrou-se o primeiro trabalho aqui Grande abraço E o grande amigo, que é lá na entre três Perto, em Brasília O bombeiro, meu grande abraço Com vocês, Joaquim Pionatá Já tentei e esqueci Grande amor da minha vida Nosso amor é proibido Nosso amor corre o perigo Já tentei e esqueci Grande amor da minha vida Nosso amor é proibido Nosso amor corre o perigo Se um dia eu for te procurar Faça-me conta que nunca ouvi nada Quero esquecer este amor que foi errado Entre nós dois, quero ver felicidade Se um dia eu for te procurar Faça-me conta que nunca ouvi nada Quero esquecer este amor que foi errado Entre nós dois, quero ver felicidade Música 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 Já não tenho mais motivos pra viver Só em você eu encontrei felicidade Pois no amor tão sobrinho e verdadeiro Não poderia haver tal fatalidade Música Já não tenho mais motivos pra viver Só em você eu encontrei felicidade Pois no amor tão sobrinho e verdadeiro Não poderia haver tal fatalidade Não poderia haver tal fatalidade Já tentei e esqueci Grande amor da minha vida Nosso amor é proibido Nosso amor corre o perigo Já tentei e esqueci Graça de amor da minha vida Nosso amor é proibido Nosso amor corre o perigo Um grande abraço Meu grande amigo Como bombeiro em Brasília Uma pessoa que tem muita oportunidade E obrigado Um beijo no coração Deus não lhe sozinha Seu vida Feliz Um abraço Tchau Meu bem vem me buscar depressa Que eu estou sofrendo Sem o seu amor Essa distância é o que me provoca Mande uma resposta Eu peço por favor Se você não vem me buscar Vou te procurar Onde você estiver Esqueça o nosso passado Estou abandonado Preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Sem você não sei viver Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Sem você não sei viver Meu bem vem me buscar depressa Que eu estou sofrendo Sem o seu amor Essa distância é o que me provoca Mande uma resposta Eu peço por favor Se você não vem me buscar Vou te procurar Vou te procurar Onde você estiver Esqueça o nosso passado Estou abandonado Preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Eu preciso de você Sem você não sei viver Eu preciso de você Eu preciso de você Sem você não sei viver Eu preciso de você Eu preciso de você Obrigado.